Quando me deixou Dos meus amigos, nem queria saber Uma hora passou e deixou contar pra você Lembra da sua amiga lá da faculdade Vive me ligando, tá morrendo de saudade Sabe a Renatinha que cê não gostava Passa o feriado inteirinho na minha casa Tá falando pra galera que agora eu tô carente Que eu enchi o caneco quando eu lembro da gente E a verdade o povo sabe que o sistema é diferente Coitadinha, sabe de nada Tá falando pra galera que agora eu tô carente Que eu enchi o caneco quando eu lembro da gente E a verdade o povo sabe que o sistema é diferente Coitadinha, sabe de nada, inocente E quando me deixou sofri uma semana sem você Tocava a nossa moda e eu não parava de beber dos meus amigos Nem queria saber Uma hora passou e deixou contar pra você Lembra da sua amiga lá da faculdade Vive me ligando, tá morrendo de saudade Sabe a Renatinha que cê não gostava Passa o feriado inteirinho na minha casa Tá falando pra galera que agora eu tô carente Que eu enchi o caneco quando eu lembro da gente E a verdade o povo sabe que o sistema é diferente Coitadinha, sabe de nada Tá falando pra galera que agora eu tô carente Que eu enchi o caneco quando eu lembro da gente E a verdade o povo sabe que o sistema é diferente Coitadinha, sabe de nada Tá falando pra galera que agora eu tô carente Que eu enchi o caneco quando eu lembro da gente E a verdade o povo sabe que o sistema é diferente E tá falando pra galera que agora eu tô carente Que eu encho o caneco quando eu lembro da gente E a verdade, o povo sabe que o sistema é diferente Coitadinha, haha, sabe de nada, inocente E tá falando pra galera, inocente